A Carta de Marina Tzvetaiva por Augusto de Campos A Carta Assim não se esperam cartas, assim se espera a carta. Pedaço de papel com uma borda de cola. Dentro, uma palavra apenas. Isto é tudo. Assim não se espera o bem, assim se espera o fim. Salva de soldados, no peito, três quartos de chumbo. Céu vermelho, é só. Isto é tudo. Felicidade e a idade. A flor floriu. Quadrado do pátio, bocas de fuzil. Quadrado da carta, tinta, tanto. Para o sonho da morte, viver é bastante. Quadrado da carta.